Tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto que todo mundo gosta de falar, que é a ostentação. Mas a gente gosta de falar, é claro, da ostentação dos outros, nunca é da nossa mesmo. Mas antes de prosseguir, você já sabe, já se inscreve no canal, aí aciona as notificações e aí você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Mas vamos lá, a motivação para esse vídeo foi um artigo que eu publiquei recentemente no meu site, até deixei aqui o link na descrição, sobre ostentação. Mais especificamente usando o nome técnico da ostentação, muito usado em economia, que é consumo conspicuo. É uma palavra meio estranha, uma palavra meio feia, mas que designa o consumo que ele tem como único objetivo se mostrar, é diminuir os outros. Então ele é um consumo que não tem utilidade. A gente consome apenas para passar um recado para o resto do mundo que nós estamos numa posição superior. E óbvio, é um assunto que desperta muitas reações apaixonadas, as pessoas comentam bastante, criticam. E é uma coisa interessante, de uma forma geral, todo mundo, salvo raríssimas exceções, tem um tom crítico em relação à ostentação. Falando que as pessoas ostentam demais, que são muito superficiais, que não têm substância. Mas a ostentação tem essa característica interessante de mostrar um ponto cego nosso. Porque a gente acha que a ostentação é sempre a ostentação dos outros. Quando nós estamos, às vezes, postando fotos das nossas viagens ou dos nossos momentos felizes nas redes sociais, a gente não considera isso a ostentação. Normal, a gente não deve se sentir culpado nem nada por conta disso, porque isso faz parte das nossas características de ser humano. A gente tem aí um certo viés de autoconveniência, em que a gente enxerga aquilo que a gente faz como algo absolutamente tranquilo, nada demais, e quando outros fazem a mesma coisa, é algo condenável. Mas, enfim, então, voltando à nossa questão da ostentação, a ostentação está muito ligada a um outro conceito, que é chamado de sinalização. O conceito de sinalização também é um conceito muito usado em economia, apesar da origem desse conceito não ser de economia, ele vem da biologia. Então, a sinalização é muito usada, por exemplo, para os animais. Animais têm determinadas posturas ou determinadas coisas que eles usam como uma forma de comunicação, de sinalização, para avisar, para comunicar outros animais. Podem ser fêmeas, no caso do macho, macho alfa ali, que ele quer ficar todo posudo. Podem ser outros animais ali com quem ele está disputando território, tudo isso. Então, um exemplo clássico de sinalização é o pavão, com aquelas penas que ele tem, que não servem para nada. Aquelas penas não têm utilidade, o pavão não voa, não faz nada, pelo contrário, aquilo muito provavelmente, certamente, atrapalha a vida do pavão. Mas, ao ter aquelas penas, ele está comunicando para a fêmea algo do tipo, olha, eu sou tão forte, tão saudável e tão fantástico, que eu posso ter essas penas aqui, espetadas no meu traseiro. e eu ainda assim consigo andar, consigo fazer tudo. Então, olha como eu sou forte, olha como a minha genética é boa. É mais ou menos isso. Então, se usa como uma forma de comunicação, de avisar, de mostrar que aquela pessoa é forte, que ela tem certos atributos que são atrativos, no caso do sexo oposto. Ou, por exemplo, comunicar algo para outros animais que podem estar disputando presas, disputando território, esse tipo de coisa. E a economia se apropriou desse conceito de sinalização para tentar explicar uma coisa que acontece muito nas relações humanas e nas relações econômicas em geral, que é a chamada assimetria de informação. Então, a assimetria de informação são situações onde existe uma transação, onde existe uma negociação, algo está acontecendo ali, e as partes nessa negociação não têm o mesmo grau de informação, eles não sabem as mesmas coisas, por isso daí o nome é assimetria. Então, essas pessoas, ou esses agentes que estão nessa negociação, precisam se apoiar em alguns sinais, geralmente sinais externos, para compensar essa falta de informação. Então, um exemplo bastante comum de assimetria de informação. Imagine uma entrevista de emprego. Imagine que você vai fazer uma entrevista de emprego, você mandou seu currículo, um currículo todo bonito, bem feito, e aí a empresa te chamou para conversar. E aí você vai lá contar um monte de coisa lá para o entrevistador. O entrevistador, ele não te conhece, ele não sabe quem você é. Tudo que ele sabe a seu respeito é aquilo que está no seu currículo. E numa situação como essa, numa situação de entrevista de emprego, é natural que o candidato, vamos dizer assim, eu não vou dizer mentir, mentir é feio, mas é natural que o candidato às vezes dê uma aumentadinha, aqui, ali, omita alguma coisa meio feia que aconteceu, é normal, de novo, é daquelas coisas socialmente condenáveis, todo mundo diz que é horrível, etc. Mas quem nunca deu uma aumentadinha nas coisas? Seja numa entrevista de emprego, numa situação ali que está, talvez, conhecendo aí uma candidata, namorada, namorado, todo mundo dá aquela floreada em si próprio. E a pessoa que está recebendo essa informação, não tem como saber se essa informação é verdadeira, porque eu posso dizer para todo mundo que eu sou fantástico, que eu sou o cara mais inteligente do mundo, o cara mais competente do mundo, eu posso fazer um currículo lindo, e eu posso dizer o que eu quiser, mas poucas pessoas sabem a verdade verdadeira. Por exemplo, só eu sei quem eu realmente sou, talvez a minha mãe, não sei, alguém aí deve saber, mas ninguém sabe tanto a meu respeito quanto eu mesmo. Eu posso chegar numa entrevista de emprego e dizer, olha, eu sou fantástico, eu sou super competente, eu sou honesto, eu sou ético, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não tenho como provar isso, ou como dizem por aí, falar até o papagaio fala. Então, numa situação como essa, a pessoa do outro lado, ela tem que recorrer a sinais para poder tirar uma conclusão. Então, vou imaginar de novo a situação de emprego. Estou eu, eu sou um candidato, e tem um outro cara concorrendo comigo. Os dois estão contando histórias lindas. Olha, eu sou fantástico, eu sou competente, etc. O cara não sabe em quem acreditar, um entrevistador. Então, ele vai apelar a sinais, por exemplo. Um sinal típico, numa situação dessa, assim, aonde que esse cara estudou? Imaginem, por exemplo, que um dos candidatos estudou numa faculdade popular, uma dessas faculdades grandes, mas de não grande reputação, e o outro tem uma formação toda estrelada, que estudou em alguma faculdade de elite, talvez alguma faculdade de renome internacional. Muito provavelmente, esse sujeito que tem o diploma estrelado vai ganhar. Ele vai ser o contratado. Por quê? Porque o entrevistador, ele parte do princípio de que a chance de errar é menor com aquele cara que tem a formação estrelada. Então, a gente sabe que isso não quer dizer nada. Tem pessoas que vêm de uma faculdade popular, ou que mesmo nunca botaram o pé numa faculdade, e que são muito mais competentes, muito mais comprometidas, muito mais éticas, muito mais honestas do que um cara que veio aí de uma faculdade padrão mundial, uma das melhores do mundo. Mas em termos de probabilidade, naquele momento que o cara tem que tomar uma decisão rápida, e eu falo, eu não tenho informação e eu tenho que decidir alguma coisa, ele decide pelo cara com a faculdade melhor, com o currículo melhor. E a gente vê esse tipo de situação praticamente em tudo na vida, nas escolhas que a gente faz. Quando, por exemplo, você vai escolher o seu candidato, seja candidato a presidente ou qualquer outro cargo, a maioria das pessoas acaba votando naquele sujeito que fala melhor, que se apresenta melhor. Tudo bem que essa regra tem falhado um pouco aí nas últimas décadas, aqui no Brasil em particular, mas a história do mundo mostra que aquele sujeito que tem uma melhor oratória, uma melhor postura corporal, geralmente ele costuma levar, ele costuma ganhar. E isso tudo é sinalização. São fatores de desempate numa situação em que tem assimetria de informação. Então, eu contei essa história toda para dizer o seguinte, que a gente pode classificar a ostentação em dois tipos de ostentação. Vamos imaginar que a gente tem aquela ostentação que é puramente o tal do consumo conspícuo, até o título do artigo que eu escrevi, que eu mencionei, que está aqui na descrição do vídeo. Essa é aquela ostentação que ela tem como objetivo apenas diminuir as outras pessoas, apenas afirmar ou reafirmar uma situação de status social elevado de quem está fazendo aquilo lá, de quem está ostentando. Então é assim, é uma ostentação que não serve para nada, só serve para encher o saco, quer dizer, só serve para irritar. Agora, tem outra ostentação que vamos dizer que ela está mais alinhada para essa questão da sinalização, que ela é importante. A gente pode até não concordar com ela, mas a vida é desse jeito. A gente vive num mundo com excesso de informação. Então, às vezes, nós temos que fazer coisas para sinalizar. Novamente, eu volto para a situação da entrevista de emprego. Você não vai numa entrevista de emprego vestido de qualquer jeito, com uma aparência toda bagunçada, falando de qualquer jeito, porque isso vai depor contra você. Por mais que você seja competente, isso vai contar contra você, porque o sujeito do outro lado da mesa não tem como saber o quão competente você realmente é. Quando você vai comprar um carro usado, por exemplo, carro usado também é um exemplo clássico, muito usado de sinalização, porque só o dono do carro sabe qual é o verdadeiro estado. Então, você pode cuidar super bem do seu carro, deixar ele sempre limpinho, sempre bem lubrificado, andar pouco, mas na hora que você for vender o carro, dificilmente você vai conseguir um preço maior, porque a pessoa do outro lado não vai acreditar. Fala, eu não sei quem é esse carro, eu nunca vi esse carro, eu não sei se esse sujeito pegou o carro e voltou o odômetro para trás, se ele deu um tapa no carro para ele ficar bonito. Então, não tem como saber. A pessoa não vai pagar mais por isso, porque ela não consegue comprovar esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter os sinais externos para passar essa segurança. Então, tem várias situações na vida em que a sinalização, que é um tipo de ostentação, mas vamos dizer assim, que é uma ostentação útil, ela é aceitável. E não adianta a gente querer fazer condenação por aí, falar nas mídias sociais, olha, as pessoas estão ostentando, etc. Nesse caso, a ostentação é importante. É importante para que você consiga as suas coisas. Quando a gente faz essa ostentação, que é mais associada com o lado da sinalização. Por exemplo, estudar, ter um bom currículo, a gente pode fazer todo tipo de crítica ao ensino formal. Eu mesmo, em muitas circunstâncias, eu sou crítico ao ensino formal, mas o ensino formal é uma excelente ferramenta de sinalização. Mas uma pessoa que foi para uma boa escola, às vezes ela até pode não ser tão brilhante assim, mas o simples fato dela ter entrado e saído formada daquela escola já diz alguma coisa sobre ela. Então, em certas ocasiões, não só a gente pode, como na verdade a gente até deve ostentar, quando isso estiver dentro de um contexto, tiver uma certa utilidade. Quer dizer, o que talvez não seja muito legal é você ostentar simplesmente para querer diminuir outras pessoas. Isso não é uma postura muito interessante, apesar de que algumas pessoas fazem, fazem até de forma inconsciente. Mas quando você usa a sinalização, ou vamos dizer assim, uma ostentação light, para te ajudar a conseguir seus objetivos, ajudar você a conseguir um emprego, ajudar você a conseguir um contrato de trabalho, uma parceria que você quer, ajudar talvez até você arrumar o parceiro ideal, contanto que depois você não decepcione, isso é muito importante, aí está valendo. Quer dizer, é ostentação, ostentação talvez nunca seja uma coisa boa, mas a gente tem que aceitar isso como parte da nossa natureza, e parte da vida. A gente não vai conseguir viver de uma forma minimamente viável, aí se em algum momento a gente não sinalizar para os outros aquilo que a gente tem, porque os outros não sabem. Ninguém está dentro da nossa pele para saber se nós realmente somos super competentes, super comprometidos, e por aí vai. E então é isso, se for para ostentar, ostente com sabedoria, ostente com moderação, ostente com elegância, até para também não ficar aí ganhando antipatia das outras pessoas gratuitamente. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho